com toda a sua sabedoria, montou para nós. Então, vamos lá. Por que os animais sofrem? João, você pode colocar... Um momentinho, Sr. Ricardo. Deixa eu ver se está normal, se está gravando. Está gravando? Aqui na minha tela está gravando. Está gravando, doutor. Então, vamos lá, então. Então, sofrimento dos animais. Nós estudamos a questão de sensibilidade dos animais, o instinto, a inteligência. E hoje nós vamos falar o que os animais sofrem. Nós não vamos abordar maus tratos dos animais. Portanto, aqueles que estavam tão preocupados com que a gente levasse aqui a vocês imagens ou relatos chocantes, não vamos abordar isso. Isso existe em grande quantidade na internet. Quem se interessar e quiser tomar consciência dessas coisas tristes, pode olhar na internet. Por que os animais sofrem, gente? Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Vamos para a próxima. Então, agora nós vamos ver por que os animais sofrem, por que a dor existe. A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolvendo o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Gente, é uma transição lenta que vai acontecendo com os animais que eles vão se humanizando, sem querer usar o termo humano no sentido pejorativo. Eu não gosto muito. Mas eles vão entrando na questão de individualização. Podemos ir para o próximo? Aqui nós vemos, ao abordar essa parte do tema, os animais possuem sentimentos. Então, a gente vê uma gorila, um gatinho acariciando. Tem a inteligência também. Nós vemos ali um chimpanzé manuseando um instrumento, uma varinha como se fosse um instrumento. Então, os animais possuem inteligência, possuem sentimentos, emoções muito similares às emoções nossas. Algumas um pouquinho diferentes na forma de sentir e, quanto à manifestação, às vezes é um pouco mais diferente. Pode ir para o próximo, João? Bom, a gente sabe que o sofrimento nos homens pode ser causado por expiação ou por lei de causa e efeito. Ou, então, pela questão das provas. Bom, expiação, mais ou menos tem a ver com a lei de causa e efeito. Expiação é uma situação causada anteriormente por uma ação que não foi de acordo ou pode ter sido também de acordo com as leis divinas. Por exemplo, uma pessoa maltratou a outra pessoa numa vida. Ela continua com aquele sentimento de desrespeito às pessoas. Então, ela vem numa encarnação seguinte para aprender de uma forma mais contundente a respeitar o seu semelhante, a tratar melhor aquele semelhante. Então, isso chama-se expiação, que é baseado na lei de causa e efeito. E as provas são aquelas situações que nós escolhemos. Vamos reencarnar numa época que é mais complicada, que para ganhar a vida é mais difícil? Então, a gente escolhe, às vezes, o lugar. Podemos escolher as pessoas. Então, nos é facultado isso. As provas não são compulsórias. A gente escolhe. Já no caso dos animais, eles não têm expiação porque não estão ainda submetidos, na questão moral, às leis de causa e efeito. Ou seja, as leis morais ainda estão muito além do que eles podem serem responsabilizados por elas. E as provas, eles sim, as provas podem e devem passar. Por que as provas? Para despertar nele justamente aquilo que nós vimos anteriormente, para que desenvolva neles um psiquismo, um desenvolvimento ético, um desenvolvimento moral que vai se socializando, ele vai se tornando um ser humanizado. Já no caso de expiação, também não tem. Se alguém tiver dúvida, no final vocês podem ir anotando num papelzinho e a gente depois repassa o que ficou mal explicado. Por favor, João. Bom, continuando no sofrimento dos animais. Nos seres humanos, qual é o objetivo? É se envolver a consciência de Deus, de uma causa da nossa existência no mundo. Por que nós estamos aqui? O que nós fazemos aqui? Para quê, né? E aonde nós vamos chegar? Consciência de nós mesmos, enquanto espíritos. Consciência das leis morais. As leis morais, gente, são aquelas leis que o Kardec colocou no livro dos espíritos. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá para recordar. Eu sei que vocês já devem saber a maioria, mas é a gente viver essas leis, né? E, através dessas leis, nós nos tornarmos cada vez mais perfeitos. E a consciência da verdadeira vida. Ou seja, nós termos em nós o sentido de imortalidade, que a vida é uma continuidade. Nesse sentido de imortalidade, nos faz tomar consciência da verdadeira vida. Nós começamos a dizer, bom, eu vou viver eternamente. Então, o que eu preciso fazer neste mundo? Eu vou levar os bens materiais? Não. Os bens materiais são materiais didáticos. Então, o que eu preciso levar? O aprendizado. Qual o aprendizado que eu devo levar? É o aprendizado positivo. Evitar aprendizados negativos. Agora, vamos ver o que os animais... Por que os animais sofrem? Vamos lá. Para desenvolver consciência da sua individualidade. Também para desenvolver a lei da conservação. para eles se tornarem mais aptos, desenvolvendo mais o instinto, aprimorando as qualidades de sobrevivência. Aprendizado do amor ao próximo. É interessante que os animais demonstram muito isso. Demonstram esses sentimentos positivos já. e, às vezes, dão um banho nos seres humanos. Quem tiver curiosidade nesse aspecto, dos sentimentos, aprendizagens do amor, depois a gente passa uma bibliografia. Tem no livro Quando os Elefantes Choram. Fala muito sobre a vida emocional dos animais. E o desenvolvimento da inteligência. Os animais vão, aos poucos, aprendendo. Aprendem por imitação. Quem tiver também curiosidade nesse ponto, pode ver o livro do Roger Foots, que é o parente mais próximo. Ele treinou um chimpanzé com a linguagem de sinais. E essa chimpanzé, Osho, ela aprendeu a linguagem e, por fim, ela sozinha ensinou os filhinhos dela. Sem necessidade de seres humanos. Eles comunicavam a linguagem de surdos e imunos. Vamos para o próximo? Agora, o que diz a doutrina? Questão 607, Livro dos Espíritos. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta que os Espíritos deram a Kardec. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres estar longe de reconhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, gente, isso daí explica por que os animais são submetidos a provas. E as provas significam dores que fazem despertar todo esse princípio inteligente para um estágio melhor. Podemos ir para o próximo? Um comentário importante no livro Homem Integral, Homem perante a Consciência, capítulo 8, de Espírito de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Fran. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individualização. Novamente, os Espíritos falando para nós que a vida, a reencarnação dos animais, ela vai desenvolvendo essa individualização paulatinamente. A gente observa isso nos animais superiores. Quem tem gato e cachorro sabe muito bem que eles têm personalidade e são bem inteligentes e aprendem a lidar com o dono. Vamos em frente, por favor? No livro dos Espíritos, questão 598, a alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade, a consciência de si mesma, resposta dos Espíritos. Sua individualidade ele conserva sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Essa é a resposta que os Espíritos nos dão. Pode passar a próxima? Bom, vamos falar um pouquinho de algumas histórias referentes ao sofrimento dos animais. São histórias, às vezes, um pouquinho tristes, mas a gente encontra na revista Espírita, que o Kardec coletou vários depoimentos. E essa história a seguir está na revista Espírita, em 1867. Fala sobre o suicídio dos animais. Pasmo. Vamos entender antes... Vamos ler antes a história. O Morning Post contou, há alguns dias, a história estranha de um cão que teria se suicidado. O animal pertencia ao Sr. Home de Finsbury, perto de Rochester, Inglaterra. Parece que certas circunstâncias o tinham feito supor estar atingido de hidrofobia, o que, consequentemente, se ouvitava e era mantido longe de casa, tanto quanto possível. Por favor, a próxima. Parecia sentir muita tristeza por ser tratado deste modo e, durante alguns dias, notou-se que estava com humor sombrio e tristonho, mas sem mostrar ainda nenhum sintoma de raiva. Hidrofobia é a doença que é popularmente conhecida como raiva, né? E diz que se o bicho morder o ser humano dá uma série de problemas. O João depois pode explicar para nós. Quinta-feira foi visto deixar sua casinha e se dirigir para a residência de um amigo íntimo de seu senhor, em Upnor, onde recusaram a acolhê-lo, o que lhe arrancou um grito lamentável. Estavam com medo do bicho. Depois de ter esperado algum tempo diante da casa, sem ser admitido ao seu interior, decidiu partir. E foi visto ir para o lado do rio, que passa ali perto, descer à margem com o passo deliberado. Depois, após ter retornado e ter produzido uma espécie de uivo de adeus, entrar no rio, mergulhar sua cabeça sob a água e, ao cabo de um minuto ou dois, reaparecer sem vida na superfície. Esse ato de suicídio extraordinário disse-se por testemunha de um grande número de pessoas. O gênero de morte prova claramente que o animal não estava hidrófobo. É interessante, hidrofobia é medo da água, não é, João? É, o problema não é que ele tem medo da água, é porque o vírus tem ação na boca, provavelmente, na saliva muito, o animal não consegue abrir a boca para tomar água. É interessante essa história também colocar, Ricardo, foi em 1860 e pouco que passou lá na Inglaterra, né? Exato. E o interessante é que, naquela época, estava tendo foco de raiva na região. Olha que interessante. E ainda a vacina contra a raiva não estava ativa ainda. Então, o animal que mordesse alguém, com certeza a pessoa ia ficar com raiva e ia morrer também. E nessa situação, nesse vilarejo, estava tendo uma situação de raiva e o proprietário, vendo uma atitude meio suspeita do animal, coitado do animal, ele foi colocado para fora da sua casa. E qual era do animal? O animal foi atrás daquelas pessoas com quem o seu próprio dono passeava e levava ele todos os dias, para alguém dar o carinho que ele necessitasse naquele momento. Como não houve esse carinho, no fundo da casa desse senhor havia esse rio. O que aconteceu? O animal foi lá e se suicidou. Olha aqui o sofrimento dele de abandono, de ter deixado o seu próprio tutor se deixado levar. Olha essa ignorância da época. É uma ignorância racional, porque a hidrofobia mata mesmo. É um termo errado de ser falado, hidrofobia. O termo certo é raiva mesmo. E o animal não estava cometido. Pode continuar, Ricardo. Desculpa. Imagina, foi muito bom, João. Obrigado. Você é o nosso anjo da guarda aí. Não precisa disso. Então, a história nos conservou a lembrança de cães fiéis que se voltaram a uma morte voluntária por não sobreviver aos seus senhores. Nós vamos ver agora os próximos. Nós vamos ver dois exemplos tomados da antiguidade pelo Montaigne. Ircanos, o cão do rei Lissimachos, seu senhor morto, permanece obstinado sobre o seu leito sem querer beber nem comer. E no dia em que se lhe queima o corpo, ou seja, queimaram, fizeram a queima do corpo do rei, ele toma o seu curso e se lança no fogo onde foi queimado. Como assim também fez o cão, deu um chamado perros, porque não se mexeu de cima o leito do seu senhor desde que foi morto. E quando o levaram, deixou-se levantar e ele finalmente se lançou na fogueira onde queimava o corpo do seu senhor. Então, você vê os animais realmente se apegam aos donos e é emoção, né? Talvez queiram ir lá, estar junto ou percebem alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre as funções, as percepções extrasensoriais dos animais. Talvez isso explique melhor. Eles talvez tenham visto o espírito do dono partindo e quiseram tomar o mesmo rumo. Pode ser uma explicação. Vamos ao próximo? Registramos, mesmo há alguns anos, o fim trágico de um cão que, tendo incorrido na infelicidade de seu senhor e não podendo com isso se consolar, precipitou-se do alto de uma passarela do canal. O relato muito circunstanciado que então fizemos do caso jamais foi contraditado, nem deu lugar a qualquer reclamação das partes interessadas. Então, gente, continua também na mesma coisa, né? Não faltam exemplos de suicídio entre os animais. Como foi dito, acima, o cão que se deixa morrer de inanição, pelo pesar de haver perdido o dono, comete o verdadeiro suicídio. O escorpião cercado por carvões em brasa, vendo que dali não pode sair, mata-se. É uma analogia a mais a constatar entre o espírito do homem e dos animais. Ricardo, aqui tem um fato muito interessante, porque a gente, eu como médico veterinário, eu aprendi na escola veterinária que o escorpião, na realidade, ele desidrata e dá uma impressão que ele está suicidando. Mas isso é uma visão mecanicista, é uma visão materialista. Mas a gente dá para ver essa visão holística, que na realidade, o escorpião, ele pode realmente cometer o seu suicídio nessa situação quando o fogo está se aproximando dele. Então, não é só o caso dele estar desidratando, ele vai acabar morrendo e dar aquela posição como ele estivesse colocando o seu ferrão dentro de si mesmo. Mas eu acredito, e tem algo a mais, que é exatamente isso, o suicídio do escorpião antes dele sofrer toda aquela tragédia do fogo. Eu, na minha opinião. Ok. Causa dos sofrimentos no homem, causa dos sofrimentos nos animais. Livro dos Espíritos, parte da resposta da questão 607-A. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna Espírito. Então, o que começa para ele? O período de humanidade. E com este, a consciência do seu futuro, a destinação do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Questão 23. Espírito, o princípio inteligente do universo. Então, gente, nesse ponto, a gente volta a falar. Por quê? Do sofrimento. E essa questão do princípio inteligente vem se desenvolvendo pelo estímulo da dor, que é um estímulo que traz uma sensação desagradável. Pode também haver estímulos que trazem sensação agradável. Por exemplo, o caso do animal, depois de caçar, é ser reforçado pelo sabor da comida que ele obteve. Isso é muito interessante também. Então, a dor, como a recompensa positiva, vamos falar o prazer, também são estímulos que o bicho vai tendo na evolução. E aí a gente fala assim, a gente só pensa às vezes na dor, mas pensa como Deus é perfeito, que também cria o estímulo positivo, que é o prazer. Podemos ir. Mais uma dos Espíritos nos ensinando. Questão 602, Livro dos Espíritos. Os animais progridem como homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? A resposta, pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então, é essa programação. É a dor e o prazer. E ele vai aprendendo nesse contexto, aprimorando as qualidades, aprimorando aquela... Usando aquela inteligência pré-programada nele, o instinto, aperfeiçoando esse instinto, se selecionando alguns instintos melhores e, ao mesmo tempo, começando ao raciocínio, uma autoprogramação, vamos dizer assim, a lacarte, cada bicho tendo a sua experiência, e vai aí desenvolvendo até começar a chegar na nossa fase de que nós estamos, nós passamos por tudo isso. Podemos ir, João. Observação do ano de 1857, Lei da Destruição. Ah, isso é importante. Agora nós vamos ver a questão do sofrimento. Estudo, eu vou falar um pouquinho desse sofrimento. Se é causado, se não é, como é que fica? Então, vamos lá. Questão 734. No estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha bem, o homem tem direito ilimitado. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. E aqui, gente, tem só um comentáriozinho. Vamos lá, 735, que é ótimo. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança, da caça, por exemplo, quando não tem objetivo, senão o prazer de destruir, sem necessidade? Olha só, gente. Resposta dos espíritos. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Olha só como nós nos tornamos bestiais. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem livre arbítrio destrói sem necessidade. prestará contas do abuso, da liberdade que lhe foi concebida, pois nesses casos ele cede aos maus extintos. Vou fazer um pequeno comentário aqui. É muito pessoal. Nós achamos que no estado atual da humanidade já temos suficientes fontes de aminoácidos e proteínas que não estaríamos mais necessitando da alimentação dos nossos, utilizando o corpo dos nossos semelhantes. Isso é apenas um comentário meu, pessoal. Peço desculpas. E vamos em frente, João. A resposta do Espírito da Verdade permanece tão atual quanto em 1857. E trazendo a nossa realidade intelectual, mediante todo o progresso da ciência, da indústria, da medicina, da física, nós perguntamos. Necessitamos da pele dos animais para nos vestir? O couro e os casacos de pele? Necessitamos realmente realizar testes em animais para progredirmos? Necessitamos nos utilizar dos animais para o ensino como cobaias vivas? Necessitamos da carne para suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo físico? Olha aí, gente. Vamos em frente. Necessitamos os rodeios da caça, das touradas, das vaquejadas? Necessitamos vender animais para o nosso sustento? Necessitamos sacrificar animais sadios para evitarmos a superpopulação animal, as zoonoses e as zoonoses? Necessitamos nos utilizar de produtos de origem animal como ingrediente dos produtos de beleza para estimular nossa vaidade? É muito interessante isso que você está colocando, porque eu estou me retratando na minha época acadêmica. A gente brigava muito, principalmente por esse item 6. Necessitamos vender animais para o nosso sustento? E nós precisamos de animais para fazer esse trabalho de pesquisa que a gente fazia na faculdade? Graças a Deus que hoje já está uma nova visão e alguns itens desses já estão sendo extintos. Deviam sumir todos, mas isso, como você mesmo fala, é evolução, é o aprendizado de cada um no seu momento. É o que está acontecendo conosco, não é, Ricardo? É. Esse momento nosso é um momento de transição. O nosso mundo está em reforma. Nós estamos recebendo uma quantidade brutal de informação e de tecnologia. E os espíritos que estão aqui precisam logo se adaptar a isso, porque vibracionalmente o mundo vai sofrer um deslocamento para cima. e quem ficar para trás vai ter que repetir de ano em outro lugar, não é? Verdade. Vamos em frente. Agora nós vamos falar um pouquinho das pesquisas sem nexos que o João estava falando, desnecessárias, coisas absurdas, que são experiências perfeitamente dispensáveis, que têm uma certa semelhança até com aquilo que foi feito nos campos de concentração. Coisas estúpidas. A equipe do professor Poppenheimer, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, depois de descobrir que o cérebro desperto produz uma substância que se acumula em torno dos centros do sono e que o sono se manifesta depois que essa substância completou o seu ciclo, retirou doses do líquido do cérebro do carneiro, injetando-o em ratos e coelhos que adormeceram. Conclusão científica. Conclusão científica. Aos que sofrem de insônia, recomenda-se uma trepanação do crânio com a injeção cerebral de um líquido proveniente de um cérebro de carneiro. Quer dizer, uma conclusão totalmente estúpida, esdrúxula, sem sentido e absurda. Fez carneiro sofrer, fez coelho sofrer, um monte de coisas que não têm nada a ver. Vamos ver outra. Ursos. No Canadá, pesquisadores forçaram três ursos polares a nadar num tanque de petróleo. Na tentativa de limpeza, os ursos ingeriram tanto petróleo que sofreram graves lesões e morreram. Conclusão científica. Pode passar? Deve-se manter ursos afastados das marés de petróleo. Precisaria dessa pesquisa? Não, né? É que nem mandar a pessoa atravessar a rua para ver se ela é atropelada. Depois concluir que se atravessando a rua, se olhar para os lados, é atropelada. Não precisa desse tipo de coisa, né? Vamos em frente. Testes de toxicidade alcoólica e tabaco. Animais são obrigados a inalar a fumaça e se embriagar para depois serem dissecados a fim de estudar os efeitos de sua substância no organismo. Mesmo sabendo que tais efeitos já são mais do que conhecidos. Pode passar, por favor. Experimentos de comportamento. Isso é muito usado, né? Era usado, não sei se ainda se usa. A finalidade é o estudo do comportamento de animais submetidos a todo tipo de privação. Materna. Eles tiram os filhotes dos chimpanzés, colocam em salas absolutamente iluminadas e brancas, deixam o bichinho ali durante três, quatro meses para depois estudar o que aconteceu com os bichinhos. Então, privação materna, social, alimentar, de água, de sono, inflição de dor para observação do medo, choques elétricos para aprendizagem, indução a estados psicológicos estressantes. Muitos desses estudos são realizados através da abertura do cérebro em diversas regiões e da implantação de eletrodos no mesmo, visando o estímulo de diferentes áreas para estudo fisiológico. Alguns exemplos. Animais têm parte do cérebro retirada e são colocados em labirintos para que achem a saída. Animais com eletrodos implantados no cérebro são ensinados a conseguir comida apertando um botão. Caso aperte um botão errado, recebem um choque elétrico. Os animais operados e com estado meramente vegetativo são deixados durante dias inteiros em equilíbrio sobre plataformas cercadas de água para evitar que durmam. Filhotes recém-nascidos são separados de suas mães. Aquilo que nós falamos. Novamente, nós recorremos ao livro dos Espíritos. Os Espíritos nos ensinam. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo, senão o prazer de destruir sem necessidade? Resposta dos Espíritos. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destruem mais. Mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidade. Destará contas do abuso, da liberdade que lhe foi concebida, pois nesses casos ele cede aos maus extintos. Mais alguns exemplos. A sacarina causa câncer em ratos, mas inofensiva para humanos. Então, para que testa a sacarina em ratos? O lítio é um grande agente no tratamento de distúrbios afetivos, psicose, manicodepressiva do ser humano, mas nada disso foi constatado em pesquisas com animais. A penicilina mata porquinhos da Índia, porém pode salvar seres humanos com infecções bacterianas. Aspirina pode ser fatal para gatos, mas é eficiente analgésico para o homem. O arsênico é extremamente perigoso para o ser humano, porém são inofensivos em ovelhas e ratos. A morfina é um sedativo para o ser humano, porém excita gatos, cabras e cavalos. A beladona inofensiva para os coelhos e cabras torna-se fatal no homem. A salsa mata papagaio e as amêndoas são tóxicas para as cães, servindo ambas, porém, alimentação humana. Pode ir. A talidomida, que foi ministrada durante três anos em ratos sem nenhum efeito colateral relevante, causou o nascimento de mais de 10 mil crianças com deformações congênitas nos membros e mais de 3 mil natimortos, depois que suas mães, durante a gravidez, ingeriram tranquilizantes feitos com esse produto. Pode ir, João. Um terço dos doentes renais que necessitam de diálise destruíram sua função hepática, tomando analgésicos tidos como seguros quando testados em animais. Os CFC, clorofluocarbonetos, que foram considerados confiáveis até após terem sido estelestados animais, causaram um perigoso buraco na camada de ozônio sobre a Amazônia. Se os animais estão isentos da lei de ação e reação em suas motivações profundas, já que não tem culpa a espiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assuntos aparentemente selecionados à injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Tudo se encadeia na natureza e tende à humanidade. Emmanuel. E, antes de terminar, gente, eu queria só falar mais de uma coisinha. A gente está falando do que os animais sofrem. E aí a gente lembra que os animais também possuem faculdades, ou seja, eles percebem espíritos, eles possuem telepatia, eles se comunicam de uma forma extrafísica. E isso daí eu estou falando para vocês, baseado em experiências bem feitas, experiências atuais, experiências antigas da época do Kardec, que foram observadas pelo Ernesto Bozzano e estão relatadas no livro Os Animais Têm Alma. Lá existem diversos casos de espíritos, de animais que perceberam espíritos, que foram vistos e que telepaticamente se comunicavam com seus donos. Recentemente, o pesquisador, doutor Rupert Sheldrake, ele fez também experiências observando animais. E ele tem um livro muito interessante, cujo título é Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. E são pesquisas científicas que explicam os poderes surpreendentes dos nossos animais de estimação. Ele observou uma infinidade de casos, ele distribuiu relatórios e foi fazendo pesquisa, com os mais interessantes, fazendo um levantamento estatístico. Os cães percebem quando os seus donos estão voltando para casa, mas a quilômetros de distância. Os pássaros sabem onde eles devem pousar sem que tenham conhecimento de coordenadas, de qualquer indicador de posicionamento geográfico para eles. Há uma teoria que diz, uma teoria mecanicista da ciência clássica, que os animais se orientavam por cristais magnéticos, as aves. Mas nada disso daí explica como os animais viajando à noite por quilômetros e quilômetros conseguem chegar ao destino. Então, existe toda essa parte que a gente atribui ao instinto, mas que também tem aí uma parte da função paranormal que nós conhecemos nos seres humanos como mediunidade. E nos animais, ela atua de uma forma muito, vamos falar entre aspas, instintiva. Os animais percebem, as pessoas percebem o que vai acontecer com eles. Por isso, a gente tem tanto vontade de que um dia o mundo possa deixar de consumir carne, porque os animais, nos matadores, eles percebem o momento em que vão ser sacrificados. Nas arenas de rodeios, ali eles estão tendo um sofrimento presente, mas antecipadamente eles já não gostam. Mas no abate de animais, eles percebem todo aquele sofrimento no tratamento com que eles são cuidados, ou melhor, mal cuidados dentro dos protocolos científicos estabelecidos, eles passam maior sufoco. E toda essa energia de angústia, de pesar, de ansiedade, nós que somos espíritas ou espiritualistas, essas energias se fixam na carne que nós consumimos. E depois, o que acontece? Vocês têm mais condições de explicar. Eu quero pedir desculpas por essa minha parte que não estava no contexto, mas eu achei interessante partilhar com vocês. João, podemos ir para as perguntas? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu... Podem fazer as perguntas, quem quiser me perguntar alguma coisa. Aí eu peço para os meus co-administradores acompanhem aí no bate-papo e possam fazer a pergunta. Ou pode fazer pergunta direta, pode abrir o microfone e fazer, quem gostaria de fazer alguma pergunta. Até melhor. Não, só uma observação. Ele falou da talidomida tranquilizante na gravidez e era usada para os enjôos. Exatamente. Para a gravidez. Eu, como tive muito enjôo, eu fiquei atenta a isso. Exatamente, Luísa, o que você está falando. na década de 70 que eu engravidei, mas a talidomida foi antes, não é? foi antes, isso. Tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto, que é, podemos afirmar que a domesticação dos animais é uma fonte causadora do sofrimento dos mesmos? Os animais somatizam nossos sentimentos e até nossas doenças? Olha, tudo indica que há uma conexão emocional e uma conexão psíquica. Os animais percebem as energias boas e ruins que nós cultivamos. E aí a gente sabe como os espíritos nos informam que essas energias provocam estados mentais que propiciam as doenças. as doenças são sintomas de estados mentais desregrados que a gente normalmente cultiva. Então, os animais percebem isso. Muitas vezes nós estamos, acredito, a opinião minha, nossa, de que estão absorvendo, sim. Estão aí sendo perturbados. Principalmente comportamentos nossos, que ainda nós não sabemos lidar exatamente com os animais. Quem é psicólogo? às vezes tem um mecanismo de projeção em cima dos bichinhos, vestem os bichinhos como se fossem gente. Há um antropomorfismo muito grande aí. A gente ainda não sabe lidar exatamente com esses bichinhos. Então, a gente pode, às vezes, de boa vontade, estar prejudicando a eles. João, você tem mais alguma coisa complementada? Olha, Ricardo, é legal o que você está falando, porque, na minha época, quando eu era acadêmico, as disciplinas eram tão limitadas e tão, principalmente, matadouro, era mais virada mesmo para o bem-estar humano, não para o bem-estar animal. Hoje em dia, já tem uma disciplina como acadêmico e mestrado e doutorado que são sobre o bem-estar do animal. É exatamente isso que você está falando. Principalmente, quem faz a cadeira bem-estar animal, visando o animal doméstico, o animal de companhia que está no nosso dia-a-dia, eles pedem muito para exatamente não humanizar o animal, porque o pessoal tem o hábito de colocar roupa, colocar sapatinho, colocar tudo e acha que o animal fica bonitinho, eles ficam bonitinhos, mas não é que o animal necessita naquele momento, aquele sapatinho, sapatinho do animal é para não sujar o pezinho, mas ele tem lembrando que o gato, o cachorro e o gato, eles transpiram pelas patinhas, eles precisam estar com o sol aberto para poder fazer a circulação da sua transpiração, e é interessante, a gente tem o hábito de sair com o animal e não deixar o animal cheirar e andar, fazer o ato deles, eles precisam fazer isso, o animal vai passear, vai cheirar um poço, vai cheirar uma árvore, deixe ele fazer isso, que isso é o instinto do animal, ele necessita dessa atuação, e a gente começa a bloquear, você não pode pisar ali, você não pode fazer isso, que a gente está tirando ele do seu meio, que ele precisa viver ali, só completando o que você estava falando, se quiser falar mais ou menos. É, João, eu confesso aqui que no começo, às vezes, eu não deixava o cachorro cheirar, porque às vezes come besteira, enfia a cara na moita e sai com uma porcaria, que o povo joga comida na rua, então, agora eu tomo muito cuidado antes de tirar meu cachorro de uma minha cadelinha, que é mais evoluída do que a gente, e tirar ela de uma situação dessa, deixe cheirar, ela tem mania de comer as coisinhas, mas eu estou sendo adestrado por ela. Gente, uma pergunta, exatamente isso, pegando o gancho aí, Ricardo. Então, assim, o nosso ato insano de querer adestrar o animal também é uma violência, né? Partindo desse princípio, que o adestramento do animal vai contra os instintos dele, a gente está pondo obstáculo, diretamente para o nosso bem-estar, nós estamos causando dor ao animal quando você leva ele para adestramento. A gente pode falar nessa linha? Eu acho que adestramento, quer dizer, se a gente ensinar o bichinho a bons hábitos, que a gente considera assim, é aquilo que o João falou, não querer que o bicho fique em cima de duas patas, fazer coisas que nos agradam. No entanto, a gente cuidar dos bichinhos, tratá-los com carinho, eu acho que aí não é o adestramento. Talvez o João possa esclarecer melhor isso para nós, João. Então, a gente pode falar assim, o adestramento, a gente não adestra nossos filhos, modo de falar? Não, é o modo de educar, é o modo de educar. Esse educar que a gente faz no animal em casa para a gente, olha, aqui está o lugarzinho para você fazer seu xixi, ali para fazer seu cocôzinho, ali sua vinha, isso é uma educação e não deixa de ser uma... Adestrar ele, a gente pode até usar esse termo nos animais, tem que ser usado isso, para ele fazer as suas necessidades. Agora, o que a Rita preocupação da Rita é, o animal precisa ficar pulando, o animal precisa fazer determinado esporte, que ele não queira, ele fica revoltado com aquilo, que até eu brinquei em uma das aulas, eu falei assim, tem adestrador que não gosta de adertar o husky siberiano, porque ele é muito burro, ao contrário, ele é muito inteligente, ele tem sua livre aberto, tem sua inteligência que ele não quer fazer, ele não faz, então, tem cachorro que já sou mais submisso, ele faz, vou fazer porque vou agradar, ou então, tem animal que gosta de fazer, ele se sente bem fazendo determinado esporte, então, o que é que você vai fazer? Só pegar um teu pinche para fazer exercício de um pitbull? Não! Agora, o pitbull, ele gosta de fazer aqueles exercícios, de correr, de pular, para gastar aquela energia, todo o aprendizado, todo esse trabalho que a gente faz com os animais, para o bem-estar dele, que seja, para o seu bem, é gratificante, nada para o seu maus tratos, aí entrando o termo maus tratos mesmo, que não pode ser colocado, né? Então, mas ainda mais eu sou do bem-estar do animal, tem animal que nasce para isso, que nem tem animais que precisam gastar sua energia 24 horas, e como é que você vai gastar isso? Você vai ter um bordecol na tua casa, vai ter um goiadeiro dentro da sua casa, ele vai destruir a sua casa, porque a função dele é correr atrás de animais, para brincar, para fazer aquela atividade que ele faz, então, isso já é o instinto dele, então, você pode adestrá-lo a ter o seu comportamento mais tranquilo, mas nada de fazer judiar do animal, eu não gosto disso, e algumas formas de adestramento que a gente ouve falar aí, que a gente procura não acreditar que existe, né? É cruel, a gente escuta algumas coisas que é cruel, era isso o meu espírito da pergunta, você me respondeu bem isso mesmo, obrigada. João, posso fazer um depoimento rapidinho? Sim, pois não, pode fazer. Eu sou médico veterinário também, e moro aqui na Inglaterra, né? Ah, que bacana. Mas eu fui professor da USP 20 anos com a doutora Irvênia lá. minha querida Irvênia. E nós, desde a época de 2000, nós tiramos muito da aulas de anatomia, a gente passou a não usar muito cadáver de cão e gato, etc., e começou a desenvolver modelos por computador, em três dimensões, para poder substituir o uso de animal, de animal para a aula de anatomia, para dissecar, né? E aqui na Inglaterra, eu já estou aqui faz sete anos, aqui a questão da ética é bem mais severa. Aqui as aulas de anatomia, a maior parte delas são com manequins, né? Com software em 3D, quer dizer, dissecação mesmo, uso de animais para dissecação aqui, praticamente, está acabando, né? Porque a minha área, eu sou médico veterinário, mas atuo como professor de anatomia veterinária. Então a gente usa modelos, aqui modelos, manequins e software, em vez de usar o próprio animal, né? Só para dar essa... O Ricardo, o Augusto, olha que bacana esse depoimento. Você me fez lembrar hoje de uma lei que estavam realmente querendo tirar de uma certa faculdade de veterinária, que não foi mencionado o nome aqui no Brasil, que eles estavam usando animais ainda para fazer todo esse tipo de aprendizado, que não há necessidade mais. Você deixou bem claro que não há necessidade mais. e parece-me que a lei não foi liberada. Então, quer dizer, dane-se os animais, você entendeu? Mas estão lutando para essa lei entrar em vigor. Augusto, obrigado, viu, pelo seu depoimento e... Obrigado. E por isso que você está junto conosco. Eu fico à disposição aqui, se precisarem de alguma coisa na área também, fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Vai participar, sim. Mais alguém? Eu gostaria, só de fazer um parecer, aproveitando que tem um dos participantes da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra tem uma questão em relação aos animais, ela aparenta ter uma certa consciência. Agora, eu me pergunto, a família real é, digamos, adepta à caça? Então, isso é um... É completamente uma contradição em relação à própria situação da história dos animais na Inglaterra, né? Então, ele que está morando lá, como que isso é encarado socialmente, o Augusto? Não, aqui, na verdade, as pessoas se preocupam mais com os animais do que com os seres humanos, para te dizer bem a verdade. As pessoas pagam seguros de saúde para animais, uma fortuna, e não pagam seguros de saúde para si mesma, para você ter uma ideia, né? Essa questão do bem-estar animal aqui é bem forte. A caça, por exemplo, à raposa, que a família real fazia, já está proibida há muitos anos. A caça a pombos também, que eles faziam, está proibida. Então, hoje, a família real, ela atira em pratos, né? Em pratos, e ela não caça mais raposa, oficialmente. A gente sabe que também, oficialmente. Mas aqui, aqui, a pessoa, os hospitais veterinários, muitas vezes, são melhores que os hospitais humanos, aqui, para você ter uma ideia. Então, tem essa consciência. Bacana! Bacana! Obrigado! Legal! Muito obrigada! Mas alguém, nós temos, nós temos cinco minutinhos só, pessoal. João, tem uma, Liliana, tem uma pergunta aqui do chat do Alberto Guzman, que eu achei interessante. Eu gostaria de ler aqui para aproveitar a pergunta dele. Ele escreveu assim, quando juntamos animais diferentes, como cães e gatos, estamos forçando uma evolução em seu comportamento? Isso é bom ou ruim? Em casa temos dois cães e duas gatas que vivem em harmonia, mas quando a primeira gata chegou ainda a filhote, o cão maior ficou muito inquieto até acostumar. Achei interessante a pergunta, porque sempre tem essa questão de, puxa, será que a gente está fazendo um bem para ele interagir com outro animal, para ele ter uma atividade e tal, ou se é conflituoso e está forçando uma adaptação com outro animal, etc. Eu vou falar a minha opinião, depois eu gostaria que o Ricardo e o Augusto falassem também. A minha opinião é o seguinte, os animais, em relação à empatia, nós temos que voltar a aprender com eles. Essa situação que o cachorro não estava admitindo o gato, isso é momentâneo e não é, provoca um, o não crescimento evolutivo, mas é tal coisa. Logo em seguida, eles, com certeza, vão se compartilhar, eles vão se tornar muito amigo. Torna-se mais difícil dois gatos, um adulto em casa, entrando um gato mais jovem, um gato muito territorialista, mas, no momento, com o tempo, eles acabam se socializando e acabam respeitando o outro. É uma coisa que nós temos que prestar atenção nisso também. Os gatos, eles se respeitam, eles são territorialistas, mas demoram um pouco para eles aceitar o próximo, mas não vão deixar ele atuar a sua empatia no futuro muito próximo. Entendeu? Eu falo isso, por exemplo, lá na clínica, eu sempre tive gatos. De repente, chegou a Rafinha. O Rafinha, ele acabou conquistando todos os gatos. E, lamentavelmente, o Rafinha está comigo há um ano. Ele só não conquistou ainda. Eu tenho certeza que ele vai conquistar a baunilha, que é uma que eu tenho lá na clínica, que ela não admite o Rafinha, mas os outros, o Rafinha já fez amizade. Alguém quer completar, faltar algum parecer? Ricardo? João, no livro Quando os Elefantes Choram, que ele fala especificamente à vida emocional dos animais, tem um ícone que fala quando os animais possuem animais de estimação. Então, tem bicho que cuida do outro, que adota o outro. E aqui tem a história de uma macaquinha que ganhou um gatinho. O primeiro momento que ela viu o gatinho levou um susto, mas depois criaram uma amizade impressionante. Legal. É muito bacana. No final das contas, acaba sendo mais benéfico eles adotarem outros amigos e irmãos do que eles estarem sozinhos. Sim. E aí, esse exemplo que nós temos que começar a colocar nas nossas vidas, por isso a gente fala, nós aprendemos com nossos animais. Eu gostei do Ricardo da colocação que ele colocou, que a cachorrinha dele é mais evoluída que eles. E a gente pode pensar nisso também, no sentido do perdão, da empatia, de praticar o amor. Nesse sentido, os animais estão muito mais à frente do que nós. Sim. Concordo, João. Plenamente. Mais alguma coisa? Tem mais uma observação? Dois minutinhos. Só mais uma coisinha. Eles estão na frente em termos de emoção, de sinceridade e tudo mais, e alguns animais possuem a capacidade de memorização muito melhor que a nossa. Experiências feitas com os bonobos, eles são capazes de memorizar sequência de número e alguns cálculos matemáticos melhor que a nossa. Inclusive, os povos também, que são cefalópodes, eles possuem uma capacidade de raciocínio às vezes até melhor que a nossa. E são até, em alguns casos, eles brincam com seres humanos no laboratório onde não estava um desses povos sendo pesquisados e tinha uma antipatia por um tratador que maltratava com experiências que ele não gostava e todas as que o tratador entrava lá e descarregava um jato de dois litros d'água no tratador. Então, é por aí afora. Eles são muito inteligentes, muito interativos, antipatizam, simpatizam e gostam também de bichos. É interessante isso. Tudo bem? Pessoal, eu agradeço. Ricardo, muito obrigado, viu, já desde já pela sua presença. Augusto, prazer em conhecê-lo. E é isso, pessoal. Nosso curso é assim. A gente faz a aula, no final a gente acrescenta um pouquinho de cada um. Nós estamos sempre aprendendo, lembre sempre disso. Nós somos um eterno aprendiz, humilde e vamos abraçar cada vez mais a causa animal em todos os sentidos. Viu? Então, muito obrigado. Obrigado.